Sete dias da semana, sete cores do acuílio, sete mares pelo mundo, quantos sete, quantos sete, quantos sete ainda tem? Se liga e você também, na tabuada do sete meu bem, sete dias da semana, sete cores do acuílio, sete mares pelo mundo, quantos sete, quantos sete, quantos sete ainda tem? Se liga e você também, na tabuada do sete meu bem, sete vezes um irmão, sete, com mais sete quantos são? Quatorze, sete vezes três então? Vinte e um, com mais sete, vinte e oito, sem problema nenhum, sete vezes um irmão? Sete, com mais sete quantos são? Quatorze, sete vezes três então? Vinte e um, com mais sete, vinte e oito, sem problema nenhum, sete dias da semana, sete cores do acuílio, sete mares pelo mundo, quantos sete, quantos sete, quantos sete ainda tem? Se liga e você também, na tabuada do sete meu bem, sete vezes cinco irmão? Trinta e cinco, com mais sete quantos são? Quarenta e dois, sete vezes sete então? Quarenta e nove, mais sete? Cinquenta e sete, agora eu quero ouvir vocês, sete vezes cinco irmão? Trinta e cinco, com mais sete quantos são? Quarenta e dois, sete vezes sete então? Quarenta e nove, mais sete? Cinquenta e sete, agora eu quero ouvir vocês, sete dias da semana, sete cores do acuílio, sete mares pelo mundo, quantos sete, quantos sete, quantos sete ainda tem? Se liga e você também, na tabuada do sete meu bem? Sete vezes nove irmão, sete vezes nove irmão? Sessenta e três, com mais sete quantos são? Sessenta e dois, com mais sete quantos são? Defenda! Decore a música então Aprenda! Eu quero ver todos juntos, cante comigo o refrão Sete dias a semana, sete cores do arco-írio Sete mares pelo mundo Quanto sete, quanto sete, quanto sete ainda tem? Se liga e você também Na tabuada do sete, meu bem Sete dias a semana, sete cores do arco-írio Sete mares pelo mundo Quanto sete, quanto sete, quanto sete ainda tem? Se liga e você também Na tabuada do sete, meu bem Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri